A Vida, o Trabalho e a Obra de Rubens Recalcate Videira, Santa Catarina, 23 de outubro de 1948 Dona Maria Reiser Recalcate, esposa do delegado Jacob Francisco Recalcate, dava luz ao menino ao qual batizou como Rubens Recalcate. Certamente o que Dona Maria não sabia é que aquele menino que gerou, criou, educou, se tornaria o ícone que é dentro da Polícia Civil do Paraná, patriota e apaixonado pelo hino nacional brasileiro. Começou como engraxate na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, onde trabalhou durante quatro anos. Depois disso, trabalhou como bancário em Curitiba, Paraná, até chegar a detetive na delegacia de acidente de trânsito na cidade de Curitiba. Casou-se com Leonice Recalcate, com quem teve dois filhos, Heloísa e Felipe Recalcate. Em 1976, cursou faculdade de estudos sociais na PUC, Curitiba, concluindo. Em 1993, formou-se na Faculdade de Direito Curitiba. Em 1993, passou no concurso para delegado de polícia, sendo designado para a Delegacia de União da Vitória, Paraná, onde permaneceu até dezembro de 1994, tendo sido transferido para o Grupo Tigre e assim seguiu sua carreira dentro da Polícia Civil como um dos mais atuantes delegados do Estado do Paraná, passando por inúmeras delegacias de polícia, entre elas especializadas e distritais, tendo executado diversas operações. Rubens Recalcate é amado por crianças, jovens e principalmente por cidadãos comuns, que nele veem a qualidade de um servidor público honrado, eficiente e eficaz. Já ministrou palestras em diversas instituições de ensino e é considerado fonte de inspiração para novos operadores da segurança pública do Paraná. Rubens Recalcate e Nueli Manfredini escreveram em parceria o livro Sequestros, Modos Operante, Estudos de Casos, como parte das comemorações dos 50 anos da Andepal e os 155 anos de polícia civil no Paraná. Mais tarde, à frente da Delegacia de Araucária, Paraná, foi consagrado patrono do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, por sua forte influência e incansável trabalho. Naquela cidade, Recalcate é amado e reconhecido nas ruas. Certamente deixou saudades. Hoje, é conhecido pela sociedade como um delegado destemido, sem medo de sair às ruas e conversar com a população, ouvindo suas angústias e medo da falta de segurança, que infelizmente tem sido um dos graves problemas da atualidade. Seus companheiros de trabalho o reconhecem pela postura ética, pontual e organizada, dando sempre que possível uma solução aos casos sob sua jurisdição. Até mesmo os detidos que passaram por sua delegacia, testemunham que esse delegado é humano. Esteve à frente de delegacias importantes, com casos históricos, como o sequestro do empresário Tolardo em Maringá, doces envenenados, desaparecimentos de crianças, assaltantes de banco, extorsões, como exemplo a delegacia de homicídios em Curitiba. Atualmente, é delegado titular do primeiro distrito policial da capital, também em Curitiba, onde seu propósito é buscar a segurança para o centro da cidade, onde está a circunscrição do primeiro distrito policial, aproximando a polícia civil da sociedade. Sua aposentadoria está prestes a acontecer, mas para um profissional de profundo saber jurídico e interminável desejo de justiça, ainda não é hora de parar. Rubens Recalcate vislumbra contribuir ainda mais com a segurança da sociedade e tenha credibilidade da população, haja vista seus milhares de seguidores nas redes sociais e as manifestações delas, derivadas logo após seu afastamento da delegacia de homicídios em agosto de 2013, com o movimento Fica Recalcate. Era súplica de um povo que acreditava na força policial de sua equipe, que esperava mais profissionais como os seus, mas, sobretudo, que amejava a justiça pelo profissional que muito já fez pela segurança do Paraná. Como seu tempo de permanência na polícia aproxima-se do fim, tendo que procurar aposentadoria e pretende também, como forma de continuar atendendo a população, principalmente as mais carentes, buscar uma caminhada política. Assim, neste breve relato, quem conhece aplaude mais uma vez, e quem não conhece, pode admirar sua vida, seu trabalho, sua obra. Por toda sua incansável luta, é o mais do que merecida esta homenagem, modesta diante da grandeza de seus feitos, porém, sincera, como suas tratativas com a comunidade. Receba o abraço de sua equipe, dos amigos conquistados ao longo de todos os anos, seus familiares e reais incentivadores de sua caminhada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto